Olá pessoal, eu sou Joyce Almeida e este é o Giro de Notícias do portal Busque News. Um capotamento de um veículo foi registrado na avenida Dulce Sarmento, em Montes Claros. O condutor teria perdido o controle do veículo e precisou ser atendido por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Haviam duas pessoas dentro do veículo que não sofreram ferimentos. Os bombeiros foram acionados para atendimento de uma ocorrência envolvendo o salvamento de um cachorrinho que ficou com a cabeça presa entre as grades de um estabelecimento. A guarnição devidamente equipada salvou o animal sem ferimentos e um grave acidente foi registrado em Montes Claros na manhã de sábado. Uma carreta atingiu sete veículos no bairro Planalto e 11 pessoas receberam atendimento e quatro foram levadas para os hospitais Santa Casa e Universitário. O motorista da carreta garantiu que o veículo não perdeu os freios e disse que a pista estava escorregadia. O trânsito na avenida ficou interditado durante o resgate das vítimas e retirada dos veículos. A carreta estava carregada com 25 toneladas de cacau. Para ficar sempre atualizado, nos siga no Instagram e acesse o nosso portal. Diretamente do estúdio Busque News, repórter Joyce Almeida.